Lanche sem trigo, sem leite e sem ovos. Apenas 3 ingredientes prontos em minutos. Em um recipiente, acrescente meia xícara de farinha de arroz. Uma pitadinha de sal. Misture. E depois acrescente 2 xícaras de batata. Elas já estão cozidas e amassadas. Misture bem até que toda essa farinha de arroz esteja envolvida na massa de batata. E enquanto isso, já vai curtindo e compartilhando essa receitinha com seus amigos. E o ponto da massa é esse, pessoal. Agora vamos fazendo bolinhas. Deste tamanho aqui que estou fazendo. E vamos colocar em um prato. E por ser apenas 2 xícaras de batata cozida e meia xícara de farinha de arroz, eu acho que rendeu bastante. E vocês, o que acharam? Feito isso, vamos pegar a bolinha e amassar na palma da mão e rechear com carne moída. E você pode usar qualquer outro recheio de sua preferência. Me conte aí que outro recheio você faria para esta receita. E é só ir fechando a nossa massa assim e fica nesse formato. Gente, olha que lindo o nosso lanche. Agora vamos pegar uma frigideira e untar com óleo ou azeite. E já podemos colocar os nossos biscoitinhos recheados. Deixe dourar por baixo. E você pode tampar também a panela para ir cozinhando a massa. Aqui ficou por 5 minutinhos em fogo médio. E agora vou virar para dourar do outro lado. Por mais 4 minutinhos. E olha só, o nosso lanche está pronto já. Bem rápido e muito gostoso, além de ser saudável. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para a Edna Maria Floriano, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que sempre está aqui nos assistindo. Muito obrigada pelo carinho, Edna! Aqui em casa não sobrou nadinha. Tenho certeza que aí na sua casa todos vão amar também. Então é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!